Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E o nosso tema agora é o que ele ou ela quer de você de verdade? O que essa pessoa quer de você, gente? Vamos descobrir o que essa pessoa quer de você de verdade? O que ele ou ela quer de você de verdade? O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Quero mandar alô para minha amiga lá da Suíça, não, desculpa, é da Suécia, é a Bárbara. Bárbara mandou um presente aqui para o canal Enigma do Oriente, esse tarô maravilhoso que eu vou usar agora com vocês, tá bom? Babi, muito obrigado, estamos juntos, é bom ter amigos que possam nos ajudar sempre. Pessoal, quero lembrar vocês da consulta, da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Simples assim. É uma promoção aonde a gente consegue responder via gravação de áudio as cinco perguntinhas que você vai fazer, tá bom? E também temos a consulta completa, a consulta completa, tá a promoção também, são 30 minutos via chamada de vídeo, tá bom? Então, esse é o canal Enigma do Oriente, esse é o canal que mais cresce, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente. Você, tá gostando do canal? Deixa o seu relato aí, fala pra mim, o que você acha que pode melhorar no canal? Ó, fala pra mim, se for uma coisa conveniente que dê pra gente fazer. Bom, já falei muito, os quatro montinhos estão prontos, novidade também agora aqui, ó, montinho número um é do pai Xangô, tá? É pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, montinho número dois é da minha mãe, Yansan, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, montinho número três é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova ou uma amizade antiga, Santo Antônio. E o montinho número quatro também é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova ou uma amizade antiga, São Lázaro. Um, dois, três ou quatro. Dê uma pausa no vídeo e eu vou dar prosseguimento pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número um, gente, pai Xangô. Isso, opção número um é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? O que ele ou ela quer de você na verdade? O que essa pessoa quer de você na verdade, gente? Traz a energia dessa pessoa pra cá, mentaliza essa pessoa que você gosta e vamos descobrir o que essa pessoa quer de você de verdade. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão total a vocês, tá? Eu leio todos os comentários, continue mandando, continue participando do nosso canal. Pra você, meu amigo aqui, minha amiga que escolheu a opção número um de pai Xangô, o que essa pessoa quer de você de verdade, gente? O que esperar dessa pessoa? Gente, essa pessoa é uma pessoa que ela quer um envolvimento emocional com você, seguro, é uma pessoa que ela quer você, é uma pessoa que ela tem até outras opções, mas só você mexe com o coração dessa pessoa, tá? Por isso eu falo, essa pessoa, ela quer o seu amor, tá? É uma pessoa que ela está muito certa do que ela deseja. Por isso que eu posso falar pra você, essa pessoa vai se comunicar com você, eu vejo ela se movimentando, ela está no racional, não vai vir tão romântica, tá, gente? Mas é uma pessoa que vem no racional pra conversar com você, pra ter uma conversa franca, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa te vigia, ela vai te procurar. Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa aqui do monte número um, vai haver procura dessa pessoa em relação a você, tá, gente? Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem sentimentos por você, tá? É uma pessoa que você tem a sua importância na vida dessa pessoa e eu vejo sim que vocês vão conseguir uma reaproximação aí. Então, portanto, foca nas coisas boas pra você poder ter as coisas boas com essa pessoa. Essa pessoa tem sentimentos com você e vejo ela realmente voltando, tá? Essa pessoa vai voltar pra você. Bom, e como eu falei, ela vem totalmente no racional, tá, gente? Ela vai tomar uma atitude, movida por essa atitude, ela não vai nem pensar duas vezes. Ela vai fazer, tá, gente? Pode ter certeza que essa pessoa vai fazer. Outra carta de espada falando que ela está no racional, vai agir até sem pensar. E o melhor pra vocês ainda vai vir, gente. Essa pessoa quer saber tudo de você. Te vigia, vigia bastante. Tem sentimentos escondidos aqui. Essa pessoa tem um sentimento por você, mas ela não te fala. É uma pessoa que ela é muito insegura pra falar do que ela sente, tá, gente? Mas tem muitos sentimentos aqui e não são poucos, tá? São sentimentos verdadeiros. Eu vejo essa pessoa entendendo que o melhor ainda está por vir em relação a você. Vocês vão vivenciar aí o romance novamente, gente. Pra muitas pessoas aqui se trata de uma reconciliação, tá? Você, essa pessoa aqui, tem tudo pro reconciliamento aí, tá? Eu vejo essa pessoa vibrando muito essa energia. Ela está com muita força, com muita atitude, com muita vontade de retornar pra sua vida, tá? E vejo ela se esforçando cada vez mais para que isso possa ser feito o mais rápido possível. Por quê? Tem uma total conexão aqui. Essa pessoa tem muito tesão com você, tá? E eu vejo ela insistindo demais em você por causa também da paixão e da atração física, tá? Vejo um momento muito favorável pra essa pessoa te reconquistar. Entendeu? Porque você representa o final feliz no amor dessa pessoa. Ou seja, a intenção dessa pessoa com você, gente, o que ela quer de você de verdade é o seu amor. Ela quer um relacionamento sério com você, ela quer te reencontrar pra poder olhar pra você e pedir você em compromisso. Seja qual for o compromisso. Noivado, casamento, morar junto. Essa pessoa vem no seu caminho para te ofertar amor e fazer aí, ó, um pronunciamento que você vai realmente ficar abalado ou abalada. Pai Xangô vibrando aqui no número 1. Qual o recado aqui da espiritualidade pra você? Consulente que escolheu a opção número 1. Você merece amor, você é amável, conhecendo-se. À medida que você revela o seu eu mais íntimo ao outro, vocês se vinculam cada vez mais. À medida que você vai deixando as coisas acontecerem, mostrando quem realmente você é, você vai conquistando essa pessoa cada vez mais, gente. Esse, esse é o recado da espiritualidade pra você. Lembrando, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Simples assim. Deixe o seu like, ative o sininho e continue se inscrevendo no canal. Vamos pra opção número 2. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção número 2 é a opção da minha mãe, Ansan. Epa, rei, Ansan. Vamos ver aqui, gente, o que ele ou ela quer de você, na verdade. Vamos descobrir? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. O que essa pessoa quer de você de verdade? Mentaliza essa pessoa aqui pra você que já teve alguma coisa com ela, tá? A opção 2, a opção da nossa mãe, Ansan. Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que optou pelo montinho número 2 aqui. O que essa pessoa quer de você de verdade, gente? olha, eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela está no racional também, ela está querendo um sentido novo na vida dela. Ela estava um pouquinho afastada de você porque ela estava no racional, pensando na vida dela, pensando melhor no que ela quer. Você e essa pessoa tem uma conexão muito forte, tá, gente? Muito forte mesmo. e essa pessoa sabe. Ó, provavelmente você pode ser mais velha ou mais velha na idade ou no pensamento em relação a essa pessoa. Mas essa pessoa aqui, ela se afastou de você pra poder pensar na vida, pensar na situação de vocês. Eu vejo aí que muitos estão afastados, alguma coisa aconteceu, algum problema inesperado aconteceu aí, aonde houve essa separação, tá? E aí vocês estão realmente um longe do outro. Mas a boa notícia, gente, que não vai demorar muito pra essa situação mudar, tá? Eu vejo essa pessoa num momento ela está estagnada, está parada mesmo, está fugindo de envolvimento, não sabe o que fazer, está sofrendo bastante. Sim, essa pessoa sentiu muito esse término, tá, gente? Ela pode até não demonstrar, mas ela sentiu bastante. Só que o mais legal é que ela está no momento se recuperando porque ela sabe que ela pode ter um triunfo junto com você. Por quê? Se a pessoa sabe que você tem sentimentos por ela, tá? Eu vejo essa pessoa com muito desejo de te reconquistar, tá, gente? O que ela quer com você é te reconquistar, se reaproximar. Eu vejo essa pessoa aqui agindo sem pensar muito, ela vai se jogar, gente. É uma pessoa que ela vai agir com imaturidade, ela vai aproveitar uma oportunidade que vai aparecer aí em relação a você e ela vai se jogar para viver o agora. Não vai ficar fazendo muitos planos, não. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo que ela vai tomar algum tipo de atitude e não demora, tá, gente? É uma pessoa que tem sentimento por você, ela vai querer um reinício, eu vejo novos caminhos para vocês, tá? E vejo vocês realmente reiniciando. Por quê, gente? Porque a justiça vai ser feita no caminho de vocês, tá, gente? Vai ter justiça aqui, essa relação, uma relação que vocês vão conseguir, sim, tá? Estabelecer essa relação. Por mais difícil que apareça, vejo que vai vir um equilíbrio nesse relacionamento que provavelmente deve ter alguma coisa relacionada ao lado kármico, porque vocês têm uma conexão muito forte, muito bonita, e pode acreditar que não é o término, tá? É apenas um afastamento para as coisas ficarem ainda melhor em relação a vocês. Qual o recado da espiritualidade para você que escolheu a opção 2, a nossa mãe em ação? Pessoal, a espiritualidade fala para você o seguinte, mantenha a mente aberta, sua alma gêmea pode ser diferente do seu tipo e expectativa. Olha isso, gente, essa pessoa e você tem uma conexão muito grande, tá? Por isso que eu falei algo kármico, aqui vem a confirmação, mas você tem que entender que nem todo mundo é igual a todo mundo, tá, gente? Sempre vai ter que um se adaptar ao estilo do outro para as coisas darem certo, tá bom? Veja aqui que o momento essa pessoa está resolvendo alguma coisa financeira para poder vir para você de uma forma mais concreta para te dar estabilidade. Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção 2, a opção da Santa Bárbara, da nossa mãe, em Ansan. Se você achou que não combinou com o seu atual momento, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Vamos para a opção número 3, gente. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, é aquela pessoinha que você está conhecendo, tá, gente? Presta atenção. Bota a sua mente nessa pessoa. Bota a mente nessa pessoa. E vamos ver se essa pessoa, o que essa pessoa quer com você, gente. Vamos descobrir aqui, gente. A opção de Santo Antônio. Para você que nunca teve nada com essa pessoa. O que essa pessoa realmente quer de você, gente. O que ele ou ela quer de você. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E vocês são os melhores do YouTube. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Pessoal aqui do número 3, a opção de Santo Antônio. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, gente. Você que nunca teve nada com essa pessoa. O que essa pessoa quer de você? Bom, gente. Essa pessoa quer você. Essa pessoa quer um sentido novo com você na vida dela, tá? É uma amizade que vocês estão realmente aí com bastante clareza, com bastante certeza do que vocês querem. Vocês são próximos um do outro, né? Vocês estão se conhecendo cada vez melhor e vocês estão tendo uma conexão muito forte, tá bom? Veja que com essa conexão que vocês estão tendo, veja uma energia de total sucesso. Aonde essa pessoa está trazendo uma estabilidade para você superar os seus problemas, para você ter uma transformação na sua vida. E com isso você também está ajudando essa pessoa. Eu vejo um começo de um relacionamento aqui, tá? Tem total possibilidade de haver um relacionamento. Porque eu vejo que o momento é muito favorável para você e essa pessoa. Vocês estão no caminho certo de alcançar seus objetivos, que é ficar um com o outro, tá? Essa pessoa se sente muito feliz ao seu lado. Você traz êxito para o lado dela, tá? Essa pessoa quando está com você parece que ela esquece do mundo. Você está despertando romance nessa pessoa, tá? Confiança ela já tem e vejo que essa pessoa vai agir com rapidez, tá? Essa situação aqui ela vai se resolver sozinha, gente. Tudo indica aqui, né? Que você vai ficar com essa pessoa quando você menos esperar vocês já vão estar juntos. Por isso que aqui pede para você ter paciência, ter cautela, ter sabedoria. Não, não, não dá um passo inseguro. Deixa que a situação vai se resolver por si só. Por quê? Eu vejo uma energia aqui de total estabilidade para você ter essa pessoa ao seu lado, tá? Eu vejo vocês realmente conseguindo uma chance no amor com essa pessoa. daí vai vir um relacionamento seguro, um relacionamento onde vai te dar uma base, tá, gente? É relacionamento até para ter uma família, para vocês realmente formarem uma família no futuro aí, porque aqui essa pessoa vai ouvir a voz da intuição dela, tá? E ela vai pegando mais segurança com você, vai pensar com calma e com clareza e vai se envolvendo aos poucos nessa paixão, tá? Essa pessoa aqui está tendo paixão, tá? Está tendo pensamentos maliciosos com você aí, tem desejo aqui. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa amizade aí vai ter frutos, tá, gente? Essa pessoa também já cogita essa possibilidade. Qual o recado do universo para você? Vamos aqui no canal Enigma do Oriente. Presta atenção nas bandeiras vermelhas, os sinais estão te alertando. Ou seja, a pessoa está dando sinal que está interessado em você, presta atenção. Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa. O que acontece aqui? Gente, nessa situação do número 3, se a pessoa está gostando de você, o que o universo está falando para você aqui? Se a pessoa quer você, ela quer se reaproximar, para quem está junto, ela quer ficar mais juntinhas e ela vai permitir essa situação toda aí, tá? E o universo fala para você o quê? Cura, esqueça o seu passado para você dar certo com essa pessoa. Entendeu? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like, está ativando o sininho, todo mundo que tem participado do canal, gente. Vamos agora para a opção número 4, o baralhinho número 4 aqui. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, a opção de São Lázaro, grande São Lázaro, a Totô, baloaê, São Lázaro. Bom, para você que nunca teve nada com essa pessoa, o que ela ou ele quer de você de verdade? traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver o que essa pessoa quer de você de verdade, gente. Canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce. deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Então, pessoal, para você que escolheu que a opção número 4 é a opção de São Lázaro, tá, pessoal? Vamos descobrir aqui o que que essa pessoa presta atenção, o que ele ou ela quer de você de verdade. pessoal, é uma pessoa que se acha dona do mundo, né? É uma pessoa que se acha mandona, é uma pessoa orgulhosa, porém, gente, porém, vou falar para você que essa pessoa tem amor por você e ela vai buscar o equilíbrio, tá? Essa pessoa, ela já tem um carinho por você, é uma amizade que essa pessoa sente um ciúme de você tremendo, tá? Você representa muito para essa pessoa, ela já tem ciúme de você. Essa pessoa aqui, eu vejo ela trabalhando duro para poder tentar se reaproximar de você de uma forma mais amorosa. É uma amizade onde essa pessoa vai querer um envolvimento, tá? E com isso, ela vai eliminando as dúvidas que ela tem, se daria certo ou não. Para quem não está falando com essa pessoa, vai ter uma reconciliação entre vocês, tá? Veja, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai agir assim, gente, de forma totalmente irresponsável, ela vai se jogar porque você tem uma importância na vida dessa pessoa, essa pessoa gosta muito de você, tá? É uma amizade que está mexendo demais com essa pessoa, entendeu? E eu vejo que vai valer a pena você investir nessa pessoa porque não é ilusão. Eu vejo aqui novas oportunidades, desejo realizado entre vocês, tá? E alguém manifestando algum tipo de interesse aí nessa relação. aqui, gente, vai haver um relacionamento sério entre vocês, tá? Para a maioria das energias, né? Lógico, não tem como combinar com todo mundo. Eu vejo aqui também que essa pessoa é uma pessoa que ela vai lutar por você, que ela já planeja e ela está com mais compreensão das coisas, tá, gente? Ela está compreendendo esse sentimento dela da forma que está acontecendo, tá? Vejo ela com muita paixão, está com fogozinho em cima de você, tem um tesãozinho já aqui e essa pessoa é uma pessoa que ela vai dar uma oportunidade, tá bom, gente? Já está na mente dela isso, já está vibrando isso, tá bom? porque você tirou ela da tristeza, essa pessoa está se sentindo sozinha e você está aí do lado dela e ela não vai pensar duas vezes, tá? Ela está à espera de você. Vejo vocês tendo felicidades, vejo essa pessoa já tem um apego a você e vejo que vocês têm tudo para ter um relacionamento porque essa pessoa aqui, gente, quando você não está perto ela fica recordando, lembrando dos momentos que vocês conversaram aí, tá? Tem tudo para vocês realmente terem um relacionamento. Qual o recado do universo para vocês da opção número 4? É seguro para você amar essa pessoa, abre o seu coração, hein? Ame-se primeiro, seu respeito próprio tornará mais romântico e atraente. Bom, gente, é seguro amar essa pessoa mas não deixa de se amar, o universo está pedindo isso para você. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Ah, você não deixou o like, eu estou olhando aí, deixa o like, estou olhando.